Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Para aquelas pessoas que não conhecem a sua filipa e vocês estão no canal, este livro é meu. 2019 chegou ao fim e entrámos num novo ano, numa nova década. Hoje é dia 1 de janeiro de 2020 e então eu decidi gravar este vídeo para relembrar alguns livros que eu li durante 2019 e também para selecionar os 10 favoritos do ano. Eu já tenho aqui comigo o meu telemóvel e tenho um Goodreads aberto. Então, durante o ano de 2019 eu propus-me a ler 50 livros. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que durante os primeiros 6 meses eu não li nada, eu estive de ressaca literária. Então, quando hoje abri o meu Goodreads e vejo que eu li 48 livros durante o ano de 2019 é um número excelente, tendo em conta que estes 48 livros foram distribuídos durante os últimos 6 meses de um ano e fiquei mesmo muito contente com esta quantidade de livros que eu consegui ler. Foram 12.759 páginas e estes 48 livros são compostos por livros infantis, livros juvenis e livros adultos. Aqui também estão inseridos alguns audiobooks e também e-books. Então, vamos então começar a ver o que é que eu li durante este ano. O livro mais pequenino que eu li foi um livro que eu li com a Isabel. É um bicho estranho. Está em casa a opinião de Isabel no canal. Este livro tem apenas 14 páginas. É um livro muito divertido e também muito rápido de se ler. Depois, nós temos o calhamaço do ano. O livro enorme que demorou quase um ano a ser lido. É Outlander e a Crucefogo. Este livro conta com 1327 páginas e foi um livro que demorei bastante tempo a ler. Finalmente está lido. Vou avançar para o próximo e foi o maior livro deste ano. O livro mais popular que eu li este ano foi o empréstimo da CIA do canal de Deli My Access. Eu estou a falar de 1984 de George Orwell. É o livro mais popular que mais de 4 milhões de pessoas leram no Goodreads. E o menos popular é o Que Diga da Sarah Kay. Apenas 3 pessoas leram. Nós, eu e a Isabel, estamos aqui na lista das pessoas que o leram. E nós também gostamos deste livro. Depois, a minha primeira opinião no Goodreads e no canal foi da Tess, do Thomas Hardy. E foi um livro de 5 estrelas. Foi um livro fantástico. Então, depois temos aqui, eu vou deixar depois cá as imagens dos 48 livros que eu li este ano. Se eu tivesse que escolher um autor que me marcou este ano, é difícil. É difícil porque eu tenho aqui duas autores que me impactaram muito este ano. Eu estou a falar de Madeline Miller, com o livro Skirky ou Cersei, como quiserem chamar. Foi o primeiro livro que eu li desta altura. Foi um livro fenomenal. Adorei esta história. Depois, eu também li O Que Sabe o Vento, de Amy Armon. Outra escritora fantástica. Outra grande descoberta de 2019. Eu, sem dúvida, eu quero ler tudo desta escritora. E então, estas foram as duas escritoras que impactaram este ano. Este ano também foi um ano que trouxe algumas novidades. Eu, por exemplo, este ano estriei num género literário novo. Aqui, no Augusto ao Quadrado, eu li, por exemplo, algumas graphic novels. Eu li O Hobbit. Eu li Jane Eyre. E foi algo que eu não tinha por hábito de fazer. E gostei bastante. Destes 48 livros, eu li 13 e-books. Ouvi um audiobook. Não, ouvi dois audiobooks. Ouvi o Cersei. E ouvi o The Time Machine. E os restantes livros. Foram livros que eu li fisicamente. A grande maioria foram livros que eu comprei. Ou me ofereceram. Mas também temos aqui alguns empréstimos. E alguns empréstimos de excelente qualidade. Algumas grandes sugestões aqui das meninas do Booktube. E do Instagram. E algumas amigas minhas. Então, foi um ano repleto de boas leituras. Bem, então vamos agora ao meu Top 10. Vamos então ver quais foram os 10 favoritos deste ano. Realmente, hoje foi um trabalho difícil. Estar e tentar escolher estes livros. Mas vamos então em contagem decrescente. Em décimo lugar, eu escrevi Meu Amor, Meu Segredo, de Julie Cohen. Foi um livro que eu lhe dei 4 estrelas. Eu ainda não falei sobre este livro cá no canal. Foi um livro que surpreendeu-me. Eu gostei muito deste livro. Da maneira como é que ele foi escrito. Ou seja, do presente para o passado. E por isso, pela maneira como ele foi escrito. É que ele entrou aqui neste Top 10. Em não mudar, temos Uma Gaiola de Ouro, de Camila Lackberg. Foi um thriller sugestão da Dora. Este livro surpreendeu-me. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler este ano. É o único thriller que entrou aqui nesta list day. E foi um thriller mesmo viciante. Prendeu-me do início ao fim. E já tenho opinião sobre este livro cá no canal. Mas foi um livro que também mexeu comigo. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Foi uma excelente experiência. Uma excelente recomendação da Dora. Em oitavo lugar, temos 1984, de George Orwell. Este é um clássico da ficção científica. E foi a Sofia que me emprestou. Foi, sem dúvida, uma leitura excelente. Uma leitura que me mexeu muito comigo. Que me fez pensar muito em alguns aspectos que o livro aborda. É uma leitura muito pertinente para o tempo em que estamos a viver. E se vocês também não o leram, está aqui uma excelente recomendação de ficção científica. Em sétimo lugar, temos Sonhos de Papel. Foi o segundo livro que eu leio este ano. Escrito por Ruta Spetius. Este é um romance que se passa na década de 50. É um romance histórico. E este livro eu gostei bastante. Foi o livro que me fez querer voltar a ler. A ler imenso este ano. Este livro já tem a opinião também cá no canal. Foi o livro que eu gostei muito de ler. Tem personagens femininas fortes. A personagem principal é uma mulher de garra. E eu gostei mesmo muito desta obra. Gostei muito da maneira como a Ruta Spetius escreve. E mal posso esperar para ler mais obras desta senhora. Em sétimo lugar, temos o Illuminai. Foi uma sugestão da Cristina, do canal LinkedIn Books. Inicialmente a Cristina emprestou-me o livro e depois acabei por comprar este livro. Foi, sem dúvida, uma surpresa. Foi um livro que eu nunca tinha lido nada assim. Um livro escrito de uma maneira completamente diferente. Escrito através de e-mails, troca de correspondência, ficheiros, ficheiros de áudio, relatórios. E foi realmente uma aventura. Uma leitura muito prazerosa. Gostei muito da maneira como o livro estava escrito. E gostei também da aventura. De tudo o que estava a acontecer ali, de toda a ação. E gostei também muito destes personagens. Foi um livro de 5 estrelas. E cá está, no top também de 10. Em quinto lugar, nós temos Eleanor and Bart, de Rainbow Rowell. Esta foi uma sugestão da Sandra, do canal Mil Estrelas no Colo. E realmente este livro foi um dos queridinhos do ano. Foi um livro que me acasceu o coração. Foi um livro gostoso de se ler. Gostei imenso das personagens. Gostei imenso destes dois jovens. Gostei imenso dos problemas que eles tiveram com o teu passar. E foi um livro que, depois de alguns meses, continuou a estar comigo. Continuou a lembrar destes personagens. E já recomendei este livro a algumas pessoas também. Em quarto lugar, nós temos Lá onde Ouvindo Chora, de Daly Owens. Este livro tem um significado especial para mim. Foi o meu primeiro livro de parceria. Foi-me enviado pela Porta Editora. E foi uma história que mexeu muito comigo. Esta personagem aqui fez-me querer entrar na história. Fez-me querer cuidar dela. Gostei muito da maneira como a Daly Owens escreveu esta história. Gostei muito das descrições. A escritora conseguiu que eu me sentisse dentro da obra. Eu conseguia estar naquele Pantanal. Eu conseguia acompanhar a Kia por todas as peripécias que ela passou na sua vida. Foi uma leitura 5 estrelas. Foi uma leitura que eu sei que muitas meninas gostaram cá no canal. E foi uma leitura que estive ali entre o quarto e o terceiro lugar. Fico mesmo a disputar. Em terceiro lugar, nós temos Cersei, de Madeleine Miller. Isto é um reconto. É um reconto da história da feiticeira Cersei. E este livro eu li por recomendação da Jean, do canal de Bookish Talks. E foi, sem dúvida, uma das grandes surpresas do ano. Nunca tinha lido nada da Madeleine Miller. Nunca tinha aprofundado a história de vida desta personagem. E foi, sem dúvida, mágico poder conhecer Cersei e todas as personagens que a Madeleine Miller nos apresenta. Para aquelas pessoas que gostam de recontos, que gostam de mitologia grega, aqui está uma excelente recomendação. Em segundo lugar, temos O Que Sabe O Vento, de Amy Harbond. Foi uma leitura, um romance histórico, que me deixou com o coração na mão. Este livro fez-me chorar, fez-me viajar para a Irlanda, fez-me conhecer personagens maravilhosas, fez-me conhecer lugares encantados. E eu vivi esta história de amor. Eu estive lá com estas personagens. Eu chorei com esta personagem. O que é que eu posso dizer? Já tem vídeo de opinião cá no canal. É um livro que eu realmente gostei muito. Já tenho livro, também já está emprestado. E eu recomendo que vocês o leiam. Em primeiro lugar, nós temos um clássico. Temos Tense dos Dubervilles, de Thomas Hardy. Foi o primeiro livro que eu li de Thomas Hardy. Eu sei que esta leitura não é para toda a gente, mas este livro conquistou-me. Thomas Hardy conquistou-me completamente. A escrita, a maneira como ele compôs os lugares, as personagens e depois a Tense. Que personagem feminina. Que heroína, em sério. Para quem gosta de clássicos, para quem gosta de personagens femininas fortes, que têm que passar por muitos problemas até o final do livro. Porque esta personagem realmente passa por inúmeras coisas. Aqui também está uma excelente recomendação. Cinco estrelas bem merecidas. Bem pessoal, chegamos então ao fim deste vídeo. Aqui está a minha resumo de 2019. O meu ano em livros. Digam cá embaixo nos comentários se vocês já leram alguns destes livros. Quais foram os vossos livros favoritos? Os vossos autores favoritos deste ano? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like para apoiar o meu trabalho. Não se esqueçam de subscrever, de ativar o sininho para receberem todas as notificações. Eu vejo-vos num próximo vídeo. Adeus, boas leituras e bom ano novo!